Estas cestinhas são para colocar vasinhos de plantas e eu vou deixá-las com uma cara nova, utilizando a Super Color Expression da Tecbond. Agito bem e faço jatos curtos em toda a peça. Rapidinho seca e vai deixar a plantinha mais linda ainda. Gostou dessa dica? Deixe aquele like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as amigas e eu vou deixar a referência do produto aqui na descrição do vídeo. Olha que lindo que ficou! Eu espero que você tenha gostado da dica e que deixe os seus vasinhos mais charmosos com a tinta spray da Tecbond. Um forte abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau!